É pegar esse primer aqui, ó, o Joy Skin, que eu gosto muito, e passar no rosto pra fechar os poros. Aí depois eu vou pegar esse aqui que eu amo, o corretivo da Nars, e vou passar só aqui nessa voltinha, ó. Tá ruim a luz, né? Agora melhorou, ó. Eu faço só nessa voltinha. É tipo maquiagem quando eu quero maquiar pra ficar com a carinha melhor, mas eu quero tanto pra ser maquiada. Aqui também, ó, onde eu tô com as espinhas. Pronto. Eu ia usar da Maybelline, mas não tô achando, então eu vou usar o corretivo da Tracta, o clarinho, que ele é grossinho. E vou passar aqui, ó. Assim tá bom. Aí, eu vou pegar aqui, essa esponjinha, igual. Não gosto muito disso aqui não, gente. Gosto bem um pouquinho. Não gosto. Agora é a hora do quê? Seu dedo. Melhor amigo. Ixi, é uma nova pessoa, né, minha filha? Nossa, é horrível isso. Olha, já sou uma nova pessoa. Corretivo, minha filha. Não dá pra ficar sem na vida. Aí eu vou pegar um pincelzinho assim, bem gordinho, e vou passar esse pózinho aqui da... Ah, minha irmã, pó 01. Esse aqui, mulher, ó, é o... translúcido da Maybelline. Eu peguei um pouquinho e, ó, só onde eu passei o corretivo. O narizinho também. E só. Se chegar muito de perto, dá pra ver uma diferencinha, porque o corretivo não tá tão claro. Mas, ó, faz assim, ó. Tá tudo certo. Aí, mulher, na viagem eu comprei esse duo aqui, é o Orgasme da Nars. Que é o mais clarinho e o contorno. Aí eu vou pegar um pouquinho de cada. Tá assim, gente? Calma. De novo. Não! Para! Aqui, ó, o nariz, pra ficar meio tipo, ah, tô no final. Nem tem esse fulgão assim em mim. Nossa, não dá lei. Então tá, não tem. Que voa? Na testa ela passou muito. Passei muito na testa? Lógico que não. Olha aqui na luz, ó. Não tô sem, tá louca, filha? Aí você vem na luz e faz assim, ó. Pra dar uma esfumada no que você fez. Ó, o batom é esse. Fica vermelho. E interrompemos a programação e voltamos nesse minuto. Agora eu tô colando uns cílios. Que ele tá andando ainda, que a cola ainda tá... E agora, mulher, por último, máscara de cílios. Tô passando alongamento perfeito de Eudora. Passei um Curvex aqui. É que é difícil Curvex. Tudo junto não dá, né? Curvex, cílios postiços. Máscara de cílios. Só tô passando aqui um pouquinho pra juntar. Porque ele é muito natural, esses cílios. E pronto, mulher. Olha como fica a cara. Não fica tão desarrumada. Solta o cabelinho armadinho e vai. E a nova bolsinha que eu ganhei da Colt e do Gui, olha como é fofa.